Salve, salve rapaziada! Começando mais uma vivência do pai, mano. Dessa vez aqui, ó, tem um integrante que nunca apareceu no vídeo, hein? Confuso, mano. Meu primo, tá ligado? Vem fazer uma visita aqui, a gente vai conhecer uma cachoeira top hoje. Fala aí, Reinaldo. Aqui é da hora, hein? É um lugar que pouca gente conhece. É um lugar bem bonito. Verdade, mano. Ele falou que esse é um local aqui, mano. Poucas pessoas sabem chegar, tá ligado? A gente tá vindo aqui, mano. E parece da hora mesmo, mano. Vamos ver o que vai dar essa fita aí. Segue acompanhando, hein? É nóis, tamo junto. Foi confuso! Ah, viado! Ah, não, mano. Vai dar ruim, velho. Vai dar ruim, mano. Os caras vão fazer merda. Nossa, ele tá encanado com essa música, mano. Olha, parece uma linguiça dançando. É isso. Nossa, olha, essa aqui é mais choc, hein, mano. Top essa visão aí, mano. Você é louco. O que é que esses caras tá conversando, né, mano? Confuso o Reinaldo junto. É assunto aleatório na certa. Vamos ver o que vai dar hoje, hein? Se liga, mano. Olha o matagal que esse cara tá fazendo a gente entrar, mano. Reinaldo já trouxe o facão ali. Vamos ver se vai resolver, né, mano? Que bagulho aqui tá foda. Ô, louco, você é louco, bicho. E o detalhe? Que o pai tá de chinelo. A breja também não pode faltar, né, cachorrinho? Olha aí o rato da porcada, mentira. Não tá cheio de porcadinho e aralde. Tá, mano. Tava cheio. Na volta eu filmo pra vocês, mano. Ah, não tropei meu rinho, mas tá aí. Ah, se a gente trombar um, a gente vai ter que levar, né, mano? Fazer o quê? Desgostar, garçado. Você sabe, mano. Se matar no facão, você pode. Não pode ter arma, né? Não pode ter arma, né? É aqui? É, essa porta. Não entendi nada. Top. É, pelo menos o cara mandou a real, né, mano? Os caras andam a maior caminhada pra chegar no riozinho assim, né, mano? Ó, já tá mudando a visão, hein? Vamos ver, vamos ver o que vai ter lá embaixo. Se liga só. Aqui. Eu acho que tá mudando aqui. Ah, dentro do lado é isso. Estudiou o lado, pai. Vê? Estudiou o lado, mano. Showmita nele. E mais pra baixo lá, não tem nada? Não sei, vamos ver como vai aparecer agora Esse é o X da questão Caralho, meu cabelo tá tudo bagunçado, mano Mano, imagina né, trombo, uma onça aqui? Você é louco, já ia levadinho de cima a coisa Já ia ter que trocar com ela Ela é muito louca aqui Aonde só tem rio de bosta? Você é louco, o dia a dema é foda hein, mano Quando ia fazer uns Uber por lá, mano Só quebrada no bagulho, mano Todo local que eu ia, mano Eu pensava, mano, aqui é altamente uma zona de perigo Vai logo, mano Bom rapaziada, chegamos Chegamos na cachoeira aqui Ah, ele é da hora, tá ligado? Mas como teve uma chuva muito forte aqui, mano Acabou zoando muita parte da cachoeira, tá ligado? Esbarrancou uns bagulho e tal Se liga rapaziada Nós ia colar na cachoeira Só que ela tá totalmente diferente, mano O bagulho tá raso, mano É ponto? Ah, demorou Faz uma pose da hora aí Olha a brisa dos caras, mano Cachoeira não tá favorável pra nadar, mano Bora, bora Depois eu, hein, mano Mandar um bispes Foi confuso Ah, viado Tomou no cu, mano Molhou tudo o seu lado Vou mandar um treino também Vai, vai, vai Só segura aí Vai que eu tô com a filha, mano Vai, vai Piu Vai, caralho Sem roubar Sem roubar Sem roubar Isso aqui é treino de verdade, pô Treino na cachoeira, tá ligado? Tá dando bons Pega Parece uma princesa Mano, o que que eu fui arrumar? Esses caras são tudo maluco, velho O que? Você vai jogar essa pedra em cima da coça dele? Ah, não, mano Vai dar ruim, velho Vai dar ruim, mano Os caras vão fazer merda Já avisei que vai dar merda Olha a brisa dos malucos, mano Você é louco, cachorrinho Os caras tão brabo mesmo, hein? Não tem história triste Você é louco A cara do confuso, de paciente Olha o vaidoso Não vou falar nada O que que ele é ou confuso? O que que ele é? Muito vaidoso Vamos ficar por esse ano, ele? Tirar foto Que Deus Nossa senhora Ele é magnífico, olha Esculpido por Deus Nossa, olha esse raio de sol Meu Deus Nossa senhora Imagina o que ele é matando Que homem Tem roupa Nossa Meu Deus Ah, não, não quero nem imaginar Olha Que que é isso, hein? Que maravilha Que homem Que homem Eu diria que homem Eu diria que homem Você é louco ou cachorro? Amor Tira a mão É que é louco Nossa, ele tá enganado com essa música, mano Olha, parece uma linguiça dançando Vou editar isso aí É isso aí, rapaziada Chega por hoje Curtimos a cachoeira da hora aqui Só nós mesmo, né, mano? Tiramos uma brisa aqui Fala aí O que você tá fazendo, mano? O que você tá fazendo com a floresta? O que você tá fazendo com a floresta? O que você tá fazendo com a floresta? Tá fazendo com a floresta? O que você tá fazendo com a floresta? Você tá burro, tá bem? Mas esse facão tá bom? O que você tá? Esse baldeu é duro Para de sua planta véia Para de machucar a planta Nossa, eu disse que ela é mal ruim agora Puts, para subir é horrível, hein, amigo? Para subir é horrível Com certeza, cachorrinho Tudo nosso e nada seu Cadê? E aí, rapaziada? Nossa, na moral, eu comi pra caralho, mano Desligando a barriga do pai Book sujo, né, mano? É book que fala? É sujíssimo Nossa, mano Ontem eu mandei um lanche Cheguei em casa Ah, verdade, mano Cheguei em casa, o Confuso Tava na maior ajudaria, mano Nem falou pra mim Esse cara comprou duas pizzas, mano Duas pizzas Não avisou ao pai que tinha Estava trampando de Uber Cheguei lá em casa, mano Do nada Eu ia dar uma mijada, tá ligado? Daí cheguei lá, mano Os caras no sofá lá Comendo pizza, mano Não ajudaria Ai, ai Vamos dar uma foto aqui Mano, o pessoal da própria família, velho Fazendo isso Isso que é foda Bora É isso aí, rapaziada Tamo junto Que isso, hein, confuso Ai, ai Agora pra voltar embora Tem que andar pelo meio da quiçaca aqui, mano Isso é louco Olha só, mano A perna vai tá como no outro dia? Vem de vim de calça, né? Não, só Nossa, é real, né? Sem camisa também, mano Já pegar uns guilha ali também, mano Se pá Será? É que não tá bom pra pegar, né, mano? Dá pra fazer pipoca Dá pra fazer pipoca com esses? Olha que chave, mano Imagina você ser dono de tudo isso aí Tem que ter bolsa, hein, cachorro Aí sim, é vivência Aí é vivência É vivência dos deuses Confuso, que nasceu uma cachoeira Que na hora que fizer a barragem Não existe mais É mesmo?